Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Este sábado seja o melhor da vida de vocês. E isso só é possível, obviamente, quando o Espírito Santo guia o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, sobretudo o coração. Porque o coração é enganador, o coração é misterioso. Ninguém sabe o que há no coração das pessoas, não é? A gente não sabe. Deus fala, quem o conhecerá? E, de fato, às vezes você se entrega a uma pessoa de todo o seu coração. Só que dentro do seu coração, tudo que há dentro do seu coração, são coisas que contrariam a vontade de Deus. E, por isso, você se entrega de todo o coração, porque você foi conduzida, dirigida ou dirigida pelos sentimentos satânicos, que, à primeira vista, eram bons, maravilhosos, vantajosos. Só que, depois que você casou, depois que você se entregou, depois que você teve o primeiro relacionamento, você viu a decepção, a frustração. Veio aquele sentimento, poxa, que besteira que eu fiz na minha vida, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não é? Fala a verdade. Você sabe por que acontece isso? Porque o seu coração foi induzido pelo engano, pelo espírito do mundo, pelo espírito imundo. Não, bispo, eu não tenho espírito imundo, eu sou da igreja, eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Você pode fazer o que você quiser, mas você foi enganada. Enganada por quem? Pela pessoa que você se relacionou? Não. Você foi enganada pelo seu próprio coração. Quem decidiu tomar atitude e se entregar foi o seu coração, você deixou se levar. A sua mente, seu espírito, obviamente, não suportou e se entregou, se rendeu aos desejos do seu coração, da sua alma. E aí, você teve que colher os frutos maus. E é isso que acontece. Minha amiga, meu amigo, a Bíblia fala que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. guarda, vigia, fique atenta, fica atento, não se iluda, não se iluda, não se deixe levar pela conversa fiada, pela lábia, a lábia de Satanás. porque o diabo é sugestivo, ele dá sugestões vantajosas, ele oferece facilidades, o coração gosta de facilidade. Coração, você pode verificar, o coração não gosta de sacrificar, o coração só quer, o coração somente quer facilidade. É ou não é? É, eu tenho o coração também, eu sei que é isso, minha amiga, meu caro amigo, eu estou falando que eu, eu também tenho o que você tem, que é o coração. Agora, ele é desesperadamente enganador e cruel, perverso. Quem o conhecerá? É o que o Senhor diz, o próprio Deus diz isso. Então, por conta do seu coração, você foi enganada. Você foi enganado. Nós somos enganados. Agora, preste atenção. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma nova criatura, uma nova mente e um novo coração. Que novo coração é esse, o bispo? É um coração submisso à voz do Espírito Santo. Deus nos dá um coração humilde, rendido, sincero, e esse coração sincero é que faz a diferença. Porque, ainda que você tenha cometido grande erro na sua vida, há dentro de você, se você tem um Espírito Santo, há dentro de você um coração humilde para reconhecer que você errou, que você falhou, que você fez o que não deveria ter sido feito. Você viu a história de Davi? Tem visto o desfecho da história de Davi? Você tem visto que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele se deixou levar pelas mulheres. as mulheres. Os seus olhos grandes, cobiçosos, o fizeram se entregar às mulheres. E, por causa disso, ele chegou ao cúmulo do adultério. E não somente isso, a maldade do seu adultério foi que teve que matar o marido da mulher que ele adulterou para que escondesse o seu pecado e livrasse também a Bé de Sabá. Ora, amiga e amigo, o coração quer facilidade. Então, o jeito de Davi foi tirar, mandar o amigo mais fiel para a morte por causa do seu coração. E o coração enganador tem sempre uma pessoa do lado que é do diabo para ficar instigando, futucando, né? Que foi o que aconteceu com Davi. Ora, minha amiga e meu caro amigo, para você ter o controle do seu coração ou melhor, para você não se deixar levar pelo seu coração, você tem que receber o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você vai errar e errar outra vez e não vai aprender e vai errar outra vez e vai tentar e vai errar novamente. Quantas vezes você tentar, quantas vezes você vai errar. E você vai vivendo de sofrimento em sofrimento, de dor em dor. Então, é por isso que há que se colocar nesta campanha o coração no altar. Está aqui o meu coração. E um coração sincero, né? Você vai rasgar o seu coração. Amanhã, vamos fazer isso todos juntos, numa só fé, num só espírito, num só coração, para que o Espírito de Deus, o Criador do novo coração, a fonte do novo coração, venha sobre você e você, então, tenha um coração de paz, um coração de Deus dentro de você. e, então, você vai saber fazer as melhores escolhas para a sua vida e, consequentemente, vai colher os melhores frutos dela. Tá bom? Então, não se esqueça, não adianta, eu tenho falado, não adianta você colocar o material, não adianta você colocar o econômico no altar, porque isso é fácil, difícil é colocar o coração, suas cobiças, seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais. Poxa, bispo, mas, aí você pergunta, mas não é justo, eu tenho meus sonhos, será que eu, poxa, eu sei que Deus tem os sonhos dele, mas eu quero realizar os meus sonhos. Então, minha amiga, nem vá para o altar, porque não vai resolver nada. vá para o altar consciente de que é tudo por tudo, ou é o coração inteiro, ou então não dê nada, porque você vai se enganar. Não faça isso, você vai com tudo, por favor, ouça esse conselho, a Bíblia está cheia de testemunhos, de avisos, de alertas, e se a gente não aceitar a palavra de Deus, não colocá-la em prática, não usar inteligência e obedecê-la, nós vamos errar, nós vamos sofrer, nós vamos penar, e o pior de tudo, se trata da alma, da eternidade da alma, que é o coração simbolizado pelo coração, a eternidade que pode ser colocada no lixo por conta de uma paixão pessoal, de um desejo pessoal, de um sonho pessoal, coloca os seus sonhos diante de Deus e Deus, é o que o Davi disse, ele disse assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, então, vamos ouvir esse conselho, porque Davi foi salvo, porque ele verdadeiramente tinha um coração humilde para obedecer a voz de Deus, o Espírito Santo, faça isso, vá com tudo para você receber um novo coração, vá com tudo lá para o altar, se puder, se você não puder ir em um altar de uma igreja universal, faça o altar no seu banheiro, o altar no seu quarto, mas fecha a porta e rasga o coração e diga, oh meu Deus, cansei de ser eu, seja sincera, seja sincero, honesto, porque Deus se agrada da sinceridade, ele se agrada da sinceridade, você vê que quando Satanás voltou à presença de Deus, que Deus permitiu, ele voltou e Deus fez a mesma pergunta para Satanás, você observou o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, quem teme a Deus, quem teme a Deus não erra, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda, olha só o que Deus fala para Satanás, e que ainda retém a sua sinceridade, mesmo que você me incitou contra ele para o consumir sem causa, quer dizer, Deus, Deus honrou Jó na cara de Satanás, isso aí, por conta dele ser homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal, ainda, além disso, ele mantinha a sua sinceridade, seu coração puro, sincero, honesto, verdadeiro, faça isso para que Deus venha honrá-la, honrá-lo, tá bom? Vá nesse caminho que eu tenho certeza que Deus vai ouvir você e o Espírito Santo vai descer sobre você e ele vai fazer de você uma nova criatura. Essa é a proposta dessa fogueira santa, você trocar de espírito, eliminar o seu e receber um novo, o Espírito de Deus dentro de você. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.